Música Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio de GTA aqui no meu canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio relativo à última atualização. Portanto, eu vou equipar mais um carro hoje. Eu sei que não tenho trazido nada nos últimos dias, mas também não há necessidade de explicar o porquê. No último episódio, entretanto, equipámos ali o nosso Swinger, que foi este carro amarelo que está aqui ao lado da limusine. Ficavam a faltar-nos estes dois, entretanto, antes de começar, vou fazer outra coisa que é o seguinte. Que é, a semana passada saiu, não sei se foi no mesmo dia em que eu equipei aquele ou não, ou se foi um ou dois dias depois, saiu aqui um veículo novo, que é este B-11 Strike Force, que é um, se não é um jato, não é bem um jato, mas há de ser um avião militar. Que, muito provavelmente, será para vos apoiar nas entregas, não é? Mais tarde. Pronto, eu vou comprar-lo, porque ainda não o tinha comprado, custa quase 4 milhões. Não sei qual é que vai ser, como é que isto vai funcionar, se ele de facto é bom ou não, porque eu não o experimentei sequer, portanto, só o comprei agora. Há de ser um dos últimos veículos deste lote que já saiu, que eu vou equipar, como é, ao menos, disso tenho outros. Vou trazer, nestes próximos 4 dias, tentar trazer, no mínimo, 2 por dia, 2 vídeos por dia, para poder despachar já esta parte do GTA. Isto porque, a partir de quartas, vocês já sabem, começa a ser mais complicado trazer vídeos, sobretudo quartas e sextas. De qualquer das maneiras, vamos já passar... Aqui, a tratar da limusine. Porque pode ser que ela tenha alguma surpresa. A todos os modos, isto funciona, este carro é idêntico ao Patriot normal. Só que mais comprido, como é óbvio. E faz bem, faz parte, não é? Aliás, até agora, acho estranho, em nenhuma atualização, nem na no magnata, ter saído nenhuma limusine. Será que esta foi a primeira que saiu, para além da stretch, claro, a normal. Esta foi a primeira. Podia ser um bocadinho maior, acho que é um bocadinho curto. Não anda mal. Mas, quem é dono de uma boata, é óbvio que tem que possuir um veículo deste género. Vamos ver se eles se esmeraram a nível de extras para este veículo. Se não, vamos ver como é que isto está. Eu espero que sim que se tenham esmerado, porque é um veículo diferente. Não temos muito... Neste lote não temos muita coisa. Portanto, temos aqui para uma limusine ou duas. Acho que só temos uma até aqui a stretch. E, portanto... O carro nem aparece. Não aparece. Não aparece. E, portanto, este vai ser o primeiro do género. Entretanto, eu vou trazer depois também um vídeo. Eu pensei em trazer os dois no mesmo, mas se calhar vou trazer apenas um. Ou melhor, eu pensei em trazer os dois no mesmo, mas vou trazer se calhar dois vídeos com aqueles dois veículos da entrega. Porque são dois veículos que são diferentes e que vão funcionar quase como veículos militares. E, portanto, faz sentido equipá-los também separado porque são dois veículos diferentes. Bem, vocês não podem ver o carro entrar aqui. Portanto, é um bocado... É grande demais. É um bocadinho maior que os outros. Portanto, eles não têm... O jogo deve bugar e, portanto, eles não têm nada de especial. E eles não conseguem... Não deixam o carro entrar como os outros, não é? A entrada do carro fica limitada. Ora bem, temos aqui a proteção de 50 mil. Esfreios, coloca de corrida. Temos poucos extras, não temos muitos. Dianteiro cromado. Sem dúvida parece-me melhor. E atrás também vou colocar cromado. Traseiro e dianteiro cromado. Parece-me que sim. Nível de motor, nível 4. Vocês já sabem. Escapamento, o que é que temos? Faz barulho. Estendido cromado. Curto primário. Curto secundário. Aqui já sabem que é aquela cena da cor primária e da secundária. Apesar da secundária ser sempre mais cara. Mas, normalmente, como eu utilizo sempre a mesma cor, eu pago mais apenas porque quero. Porque podia comprar a cor primária. Mas, se calhar, vou deixar este cromado. Não sei se isto depois vai ter saias ou não. Mas, pronto, em princípio, não há de haver problema. Capos, o que é que temos? Grelha secundária. Liga leve. Vai-dar de cromado. Vai-dar de secundária. Vai-dar de liga leve. Desportivo cromado. Desportivo secundário. Desportivo leve. Em princípio, ou este. Ou este. Vai-dar de cromado. Talvez este. Desportivo cromado. Buzina. Não há muito a dizer. Portanto. Aqui, Toneon. Latitude quer total. A cor do Toneon já venho que escolher. Estampas têm bastantes. Mas, tenho que ver primeiro qual é que é a cor que vai ficar. Aqui, eu já tenho, ao contrário dos outros carros, eu já tenho uma cor que vou... Certamente vou definir que vai ser o preto. Acho que uma limusine... Pode não ser o preto, mas vai ter que ser uma cor escura. Às vezes este prata rocha também não fique mal. Ah, por acaso, nesta cor também não fica, não. Bom, isto também não é propriamente um carro de magnata. Portanto, isto pode ser um bocadinho mais estiloso. E aí temos para aqui. Não, mas vai ficar ou em tons de vermelho ou tons escuros. Agora estou um bocado na dúvida. Ah, este vermelho até nem desgosto. Vermelho torrino. Vamos deixá-la com vermelho torrino. E já vejo como é que... Cor secundária. Cor secundária, onde é que ela anda? O que é que ela abrange? Os puxadores só? São só os puxadores, vai ficar vermelho na mesma. Tentando devia ter andado para trás. Vermelho, torrino. Ah, podem ficar da mesma cor. Também não é por aí. Ah, olha. Ah, ali as luzes têm alteração. Os LEDs, espera aí. Ok. Aliás, a alteração é só a nível dos LEDs. Ah, se calhar vou colocá-lo com... Sei lá, haver um momento ruim. Também não fica mal. Peço desculpa. Mas isto de vez em quando. Parece que é de propósito quando um gajo vem gravar um vídeo. Entretanto, aqui... Ah, eu acho que sim, vermelho torrino também não fica mal. Vou deixar a... Vou deixar a condizer com... Dá para ver daqui, não dá? Ah, não fica mal. Não fica mal, não fica mal. Gosto da cor. Faróis de teto. Isso é interessante. Ah, sim. Tem que ter. Uh, e fita de LED. Ah, fita de LED. Espero bem que isto tenha a leirão. Fita de LED, sim. Vou colocar suspensão. Esportiva. Transmissão de corrida. Turbo. Instala. Rodas. Tipo de roda de luz. Já estou a ver que não tem mais nada. A leirão não tem, portanto. Rodas originais. Já sabemos que aqui vamos utilizar as... Carbonic, não é? Não são estas, portanto, são as Carbonic. Estou aqui. Carbonic Z. Com a cor da roda em preto. Com os pneus personalizados. Melhoria, sim. Formaça de pneu, neste caso, vai ser vermelha. Este caso vai ser vermelho, exato. Janelas. Claro. Vai ter que ser completamente fumado. Senão, nem ficaria com aquele aspecto de... Quanto às luzes, kit neon, cor do neon. Com... Vai ser vermelho. Aqui não há dúvidas agora em relação às estampas. Pode ser que haja alguma estampa que fique bem. Ah, ok. Fica com estes padrões. Mas lá está. Isto são... Pesso. Estes são padrões militares. É isto que eu não entendo muito bem, às vezes. Porque isto não é um carro. Isto não é um veículo militar. Nem sequer faz muito sentido que isto tenha estes padrões. Mas pronto. Podemos escolher um, talvez. Mas os primeiros. Quer dizer, não fica mal. Mas também não fica muito bem. Não, vou deixá-la sem estampa. O limusine vai ficar assim. Parece-me que sim. Acho que é assim que eu vou deixar. Sair para a terra. Vamos experimentá-la. Parece que fica bem. Acho que acrescentaria se calhar ali qualquer coisa atrás. Poderiam ter colocado pelo menos um aleirãozinho. Ou qualquer coisa do género. Mas em todo caso, gosta da parte da frente. Fica bem equipada. São equipamentos simples. Para o tamanho do carro que é. Anda bem. Isto é um carro pesado, não é? Anda bem. Parece-me um carro interessante para ter numa garagem com uma da discoteca. Ah, vocês não conseguem ver a parte de trás. Nem esquece de ver, ok. Isso anda rápido, não é muito lento. Para o tipo de veículo que é. Ok, então o nosso clube é um burro de hormônios e pheromones. É incrível lá embaixo. Mas o todo o género está inutilizado. Agora, eu sei que eu disse que eu estive de fora. Mas você deve começar a correr os seus interesses através disso. Vê-se no sistema de computação e assine o género de género. Está bom. Já me disseste isso a última vez. Ora, então. Opa. Parece-me que sim. Que... Parece-me que sim. Que temos aqui um bom... Um bom veículo. Eu acho que a Lemos... Não me recordo muito bem do preço dela. Mas acho que é 500 e tal mil. Não é muito caro. É um veículo diferente. Não tem grande utilidade a nível militar. Não tem defesas. Não é um veículo muito interessante para andar por aí. Mas tem a vantagem de ser... De se destacar, não é? E vocês podem ouvir o turbo a trabalhar. Portanto, este carro é rápido. Não é muito lento para o veículo que é. Aliás, é bem mais rápido do que muitos veículos que andam aqui que são desportivos. E dá um bocadinho mais do que isto que eu estou a dar. Ele é quem não arranja a estrada para ele. Não tem muita aceleração, mas... Até nem tem uma ponta muito má. É um bocado grande. É um carro para vocês se divertirem. Se calhar para fazer algumas missões. Podem escolhê-lo para... Para fazer missões. E portanto, de maneira que... Pelo menos esta atualização tem trazido veículos ligeiramente mais originais. Até agora. Tem a se destacar um bocadinho mais do que a maioria. E não são tão caros. Pelo menos a nível de preço. Eles não são assim tão caros. O quarto veículo que eu irei trazer destes normais também vai ser provavelmente diferente. Nota-se perfeitamente pelo carro que não é um carro muito comum. E portanto, ficará apenas a faltar destes que saíram agora. Portanto, eu estou a gravar isto num sábado. Na terça-feira muito provavelmente sairá mais um ou dois. Mas ainda temos também os veículos de entrega dos produtos. Portanto, que eu acho que já deveriam ter feito isto também com os outros... Nas outras atualizações. Isto porquê? Porque vocês sempre que andam com carrinhas de um lado para o outro. É muito fácil destruir as carrinhas e destruir-vos as muambas e as... A muamba, neste caso. Tem que ser no singular a muamba e tudo mais e por aí adiante. A arte, as drogas, as metafetaminas, enfim, é fácil. Portanto, eu acho que estes veículos já deveriam ter saído há mais tempo. E já deveriam de ter sido desbloqueados também outros veículos do género para as outras atualizações. Entretanto, pessoal, ficam feitos três carros. Este é o terceiro. Até agora têm-se destacado. São carros diferentes que vocês podem facilmente ver que são carros desta nova atualização. Este quarto também me parece que irá ser diferente. Ainda não temos nenhum do género. E se é bom, pelo menos esta atualização marca pela diferença a nível estético. Nem que mais não seja a nível estético. Até porque as garagens também são diferentes de todas as garagens que foram entregues até agora. E que estão disponíveis. Portanto, faz todo o sentido trazer vídeos deste género. Porque eu acredito que haja muita gente que não tem hipótese de comprar todos estes veículos de uma vez. E que se calhar até acabarão por passar despercebidos. Porque não têm dinheiro ou porque não os podem comprar. E pá, acabam por cair no esquecimento. E alguns destes veículos não serão utilizados por muita gente. Portanto, fica aqui o vídeo. Fica aqui a dica. Já sabem. Não é um carro mau. Eu também falo mau quando acho que são carros maus. Neste caso, acho que é um veículo diferente. Porque eu nem sei quanto é que ele custa de origem. Mas posso ver. Se é que foi aqui no Super Autos. 611 mil. Bem, 611 mil se vocês não fizerem as entregas. Se vocês fizerem as entregas, podem chegar a 400 mil. Portanto, acaba por ser um veículo, digamos que, acessível. E até é rápido para o veículo que é. Posso dizer. Portanto, já sabem pessoal. Fica a dica. Se quiserem ter um carro diferente, até agora, destes três, aconselho a compra de todos. O meu preferido dos três foi este aqui no meio, o Swinger. Até agora. Acho que é o carro que mais se enquadra com a... Que mais se adequou ao meu gosto. Mas cada um tem o seu, não é? Obviamente. Portanto, pessoal, já sabem. Fiquem desse lado. Fiquem atentos às novidades. Nestes próximos dias vão sair bastantes novidades. Vou tentar lançar no mínimo dois vídeos, se possível três. Não digo todos os dias, mas pelo menos, talvez hoje ou amanhã, lançar três. E fico à espera da vossa opinião. Subscrevam, deixem o vosso like, não custa nada. Deixem a vossa opinião também. Espalhem a mensagem, se for possível. E já sabem, pessoal. Até ao próximo episódio. Fiquem desse lado. Eu fico desta à vossa espera. E até lá, já sabem, pessoal. Força e um abraço. E até lá, já sabem, pessoal.